Esperanto Notícias, informativo da Associação Paulista de Esperanto Redação, Paulo Sérgio Viana Locução, Ana Lobo de Carvalho 15 de setembro de 2021 Antropólogo brasileiro fará pesquisa etnográfica do movimento esperantista O brasileiro Guilherme Moreira Fians, doutor em Antropologia Social pela Universidade de Manchester, no Reino Unido acaba de ganhar patrocínio da Esperantic Studies Foundation para suas novas pesquisas Professor de Antropologia na Universidade de Brasília e membro do corpo de redatores da revista Esperantologio, Esperanto Studies Fians baseou seu doutorado no estudo etnográfico do movimento esperantista francês Sua meta é entender como as línguas e meios virtuais de comunicação influem no modo como as pessoas desenvolvem e trocam perspectivas políticas Como se mobilizam recursos da internet, robôs virtuais, línguas e discursos para dinamizar e tornar mais agressivas as suas discussões políticas A pesquisa pretende focar o fenômeno além das fronteiras e, entre outras, também na comunidade brasileira dos falantes de Esperanto Associação Mundial de Profissionais da Saúde Esperantistas reconhece assistência linguística em hospitais A Associação Mundial dos Profissionais da Saúde Esperantistas iniciou um belo novo projeto internacional Conceder diplomas de destacada assistência linguística em hospitais de todas as partes do mundo Para fazer jus à premiação, o Serviço de Saúde precisa comprovar a disponibilização de serviços de tradução em pelo menos dez línguas Entre elas, o Esperanto, com a finalidade de auxiliar o entendimento a pacientes estrangeiros que procuram a referida instituição O primeiro a receber o diploma foi o Hospital dos Irmãos de Misericórdia de Treviro, na Alemanha Que propõe atendimento em 26 idiomas, inclusive em Esperanto É importante facilitar o atendimento de pacientes que se encontram fora de seus países E enfrentam a inevitável e penosa barreira linguística que o Esperanto visa minimizar Esperanto, a verdadeira língua internacional